Bora saber como é que fica a previsão do tempo pra esta quinta-feira, a Cláudia Prats atualiza tudo pra gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Ju, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o EPTV1. Hoje a gente percebeu aí um pouquinho mais quente, né, do que nos últimos dias de manhã. A gente chegou de madrugada aqui no EPTV e tava um pouquinho mais quente. Os termômetros estão mais elevados. E o que que tá ajudando a manter a temperatura assim? Vamos lá pra fora e eu já explico pra vocês o que que tá acontecendo. Temos imagens ao vivo aqui pra vocês da nossa morada do sol. Olha só, tempo bem aberto lá. Mais cidades trintando. Mais cidades aí, ou até passando dos trinta, viu? As cidades ali que ficam mais próximas ao sul de Minas Gerais, que costumam ser mais geladas. Até essas estão mais quentes hoje. Acompanha aqui com a gente, então, no nosso mapa. Olha só, no caso de Caconde, por exemplo, ali, 31 graus de máxima prevista pra hoje. É a mesma temperatura também pro pessoal aqui de Gavião Peixoto. Já a incidade relativa do ar pode ficar entre 25% e 40%. 30% já é metade aí do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é estado de atenção. Então, é importante aí todo mundo redobrar os cuidados com a hidratação, beber muita água. Essa umidade em queda agora à tarde é uma situação bem diferente do que a gente teve hoje, bem cedinho, porque teve formação de neblina. Isso, e pra formar neblina a gente precisa de umidade, exatamente. Inclusive, a gente tem imagens de algumas rodovias.